A casa na Romeira, no concelho de Santarém, está instalada no topo de uma pequena colina. O seu desenho, da autoria do arquiteto Diamantino Pinho, inspirou-se nos montes alentejanos e numa estreita relação com a paisagem. A casa parte do meio-dia simples. Penso que quando os processos e os objetos de minha arquitetura, em particular, não são simples, é porque não foram suficientemente trabalhados e o resultado final é o reflexo disso. A volumetria da casa, para fazer com que o impacto da casa na envolvente fosse mais controlado, foi dividido, foi fragmentado, em vez de se concentrar num elemento único, todo com a mesma cota, que daria a impressão de ser num volume muito maior. O movimento de terras, que normalmente acontece para a execução de um edifício, aqui procurou ser o menor possível e daí que pouco se tocou no terreno. Os fragmentos que compõem a casa quase que assentam espontaneamente neste sítio. O sítio foi escolhido não só pela sua cota mais elevada, mas também pela proximidade quase que intimista com uma mancha de carvalhos que já cá estavam. Uma casa é vivida no interior, mas também é vivida no exterior. Pela proximidade desse conforto da sombra, que aqui no Fabatégio é valiosa no verano, tem também a particularidade de que nos quatro lados da casa há quatro quadros diferentes que podem ser usufruídos no conforto da privacidade. A casa não está, poderia ter sido escolhida a construir junto à rua, mas não. Há um afastamento e o próprio acesso à casa está quase que oculto. Esse percurso de chegada até à casa aporta privacidade à própria casa mesmo de quem vê e passa espontaneamente na rua. Durante o dia o sol venha completamente da zona da piscina, na parte do sul. A parte do norte terá com certeza outro ambiente de luz que até se reflete na própria cor. A cor da casa é muito diferente nos quatro alçados. E depois há também a preocupação no lado mais exposto da casa de criar uma pérgola com uns elementos verticais, umas colunas, que depois dão suporte à pérgola com uma licínia que espero brevemente nos dê a sombra desejada. Desenvolvida num só piso, as divisões desta moradia foram pensadas para serem fluídas e funcionais. A casa é desenhada por um cliente, mas eu partilho da ideia que também deve ser desenhada para nós. A casa é do cliente e do arquiteto. Depois há uma altura em que o arquiteto quase que abandona a casa e depois ela é completamente apropriada pelo cliente. E isso faz parte. A casa não é muito grande. Havia uma vontade de não ter um espaço completamente aberto entre as zonas sociais e a cozinha. Isso foi cumprido. Tem uma zona social muito agradável com a variação do pé direito no interior. E essa variação de pé direito, quase que se adivinha, vista do exterior pela fragmentação. Cada um dos blocos da casa tem um pé direito diferente. E isso dá-lhe a dinâmica. O espaço tem essa dinâmica. Ao mesmo tempo isso modela a luz. E a luz que isso aporta no dia-a-dia, nós muitas vezes não nos apercebemos, que nos sentimos bem. Não conseguimos identificar a razão pela qual achamos que ele é agradável. Mas essa razão está ligada indiscutivelmente a dois aspectos. O espaço, a sua volumetria, que é a luz que o banha. E depois há outra intervenção, que é a luz que nós incorporamos no desenho da estante. Se a luz é direta, se é indireta, se há sencas. O tipo de iluminação é um elemento do desenho que pode transformar um espaço muito bom num espaço com menos qualidade. Mas também é um elemento que às vezes é um recurso, digamos, é um plano B para valorizar espaços menos bem conseguidos. Nesta casa campestre vive-se no exterior quase tanto como no interior.